Uma linda garça branca Eu fiquei observando os seus passos apressados Mas foi num voo rasante que ela deixou no instante Olhando lá quase o lado Essa garça pantaneira me fez recordar o passado Do meu primeiro amor por quem sou apaixonado O voo da garça branca que me deixou encantado Vendo esta ave pousando sinto Deus abençoando Esse meu chão adorado O jardim onde habito a garça vem passear Na margem do lago azul vejo ela repousar Nesse lindo vilarejo tenho prazer em morar É no sagrado ranchinho Eu nunca estou sozinho A garça vem me visitar Bem cedo vou na janela Me debruço e fico olhando Me sinto muito feliz Quando a garça vem chegando Apreciando as belezas Passo o tempo admirando Eu queria que meu bem Viesse aqui também Vivo sempre esperando No meio dos passarinhos que rodeiam o meu lar Escolhi a garça branca Que mais enfeita o lugar Somente o meu amor não vem para completar Só ela tem o remédio para curar esse tédio Que vive a me sufocar